Aí, esse é os de Romanos e L, caralho, tá barulhando tudo, cachorro Baile lotadão, novinha tá com calor Embi com em mim, e me pedi um favor Tá calor aqui, por favor, bate o vento Só vou te refrescar se sua bunda descer, descendo Só vou te refrescar se sua bunda descer, descendo Olha só pra ela, olha só pra ela Novinha refrescando no ventinho da umbrella Olha só pra ela, olha só pra ela Novinha refrescando no ventinho da umbrella Olha só pra ela, olha só pra ela Novinha refrescando no ventinho da umbrella Ovinha com o bico 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 da umbrella Tchau.